Por mim dá pra fazer as missões ali, hein? Não sei o que vocês querem, vocês... Vocês querem alguma ajuda aí? Vou deixar só isso aqui, ó. Pra ele saber que eu sei, tá ligado? Deixa baixo, deixa baixo. Olá, olá. Caralho, velho. Olha o que o Bete fez aqui, Lilinha. Caralho, velho. Olha o que o Bete fez aqui, Lilinha. Vem cá, Lilinha, vem cá. Olha o que eu vi ele fazendo, Lilinha, vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem cá, Lilinha, vem cá. Olha o que eu vi ele fazendo, Lilinha, vem cá. ele tava saindo do muro velho ele tá achando que é o harry potter não escuta a resenha dele deixa eu te falar olha só ele tava saindo daqui ele tava saindo daquilo ele pode pedir o clipe mano pra você ver só pra você ver tá ligado quando eu vi que tinha essa porta secreta é que o chat o capitão chat não deixa nós fazer o conteúdo tá ligado porque o que eu ia fazer eu ia tirar da tela e tava procurando uma placa e eu escrevi lá dentro se leu mamou se entrou mamou tá ligado e aí você ia se lascar porque os cara ia falar que eu ia ter guardado as coisas ia ter deixado o baú vazio falando que você era otário mas o chat ele não deixa criar conteúdo entendeu parabeniza aí quem te deu a cal